Mais um videozinho aqui, hoje, comprei esse negócio aqui, ó, sim, 32GB de memória, 16x2, quanto é 32, exatamente. Vamos abrir aqui o pacote? Abre aqui o pacote, por favor. Temos outra ajuda aqui pra abrir o pacote dessa vez. Isso, muito bem. Vamos fazer o unboxing dessas memórias. São memórias RCC, tá? Não são memórias para computadores convencionais. Opa! Chegou as memórias aqui, ó. Vamos lá. E elas bem embaladinhas até. Demoraram quase um mês pra chegar, tá? Devorou bastante. Não vou mentir. Vamos ver aqui, ó. Ó, 16GB, 2x4PC3L. São memórias de 1.3V. Mas queria que elas sirvam no meu kit aqui, ó. Eu vou direto pro teste. Vamos logo abrir aqui. Cada uma. E vamos direto pro teste. Aqui as memórias, ó. São Samsung, tá? Eram usadas em algum servidor HP. Provavelmente. Agora vamos trocar no computador as duas. Colocar pro primeiro S. Aqui, ó. São memórias 1383, pois a máxima frequência que esse kit aqui que eu tenho, o X58, aceita, é o 1383. Vou dar uma pausa e colocar as memórias e já volto. Demórias colocadas, os dois pentes. Vamos desligar o PC. Aqui, ó. Meu PCzinho. Vamos ver se vai dar vídeo. Tomara que sim, né? Obviamente. Provavelmente ele vai desligar. Tá fazendo a contagem aqui, ó. Contagem de post, ó. Essa aqui é uma Ruananzi X58 Pro. Bora entrar na BIOS. Ligar, ligou, né? Vamos ver se tá tudo ok. Tá fazendo contagem de memória ainda. É, foi direto. Vamos ver no sistema operacional, de fato, né? Até agora, tudo normal. Sem tela azul, sem nenhuma alteração. Ao longo do tempo, eu posso tá falando mais, tá? Sobre... Posso fazer outro vídeo também falando sobre essas memórias, tá? Vamos lá. Bem-vindo. Beleza. Um, que eu já ensai dois tarefas. Desempenho, ó. 32 GB. Certinho. Não parece que ele é DR3, não parece? É meio bugado mesmo isso aqui. Mas tá aqui. Aparentemente tá tudo ok. 7% de memória usado. É isso aí. Então, esse foi o vídeo. As memórias funcionaram. É isso aí. Forte abraço a todos.